Olá, agora eu quero falar para vocês da farmácia Alana Mai. Alana Mai fica na Rua Tiradentes 153, Florianópolis, Santa Catarina. O site da Alana Mai é www.alanamai.com.br ou no telefone 48 3223 4800. A Alana Mai tem a pílula da juventude, florais e estimulante sexual. E todo mês você pode ganhar uma limpeza de pele na Alana Mai. Para isso você deve mandar um e-mail para contato.mariopalestras.com.br com seu nome e endereço completo. E quando pensar em medicamentos, o nome é Alana Mai.